Música Mas se você ver um vulto na mata Bebendo sangue no pé do maricá Se você ver um vulto na mata Bebendo sangue no pé do maricá A cobra piando, a coruja vigiar A mata se estrala quando o homem caminhar A cobra piando, a coruja vigiar A mata se estrala quando o homem caminhar Dia reencarnado, se apresento anda a girar Seus olhos cor de sangue, eixo da cura vem trabalhar Dia reencarnado, se apresento anda a girar Seus olhos cor de sangue, eixo da cura vem trabalhar Pego, bobo, bobo, pego É legal no malatelo, chama seu para o morro Pego, bobo, bobo, pego É legal no malatelo, chama seu para o morro Se você ver um vulto na mata Bebendo sangue no pé do maricá Se você ver um vulto na mata Bebendo sangue no pé do maricá A cobra piando, a coruja vigiar A mata se estrala quando o homem caminhar Dia reencarnado, se apresento anda a girar Seus olhos cor de sangue, eixo da cura vem trabalhar Dia reencarnado, se apresento anda a girar Seus olhos cor de sangue, eixo da cura vem trabalhar Pego, bobo, bobo, pego É legal no malatelo, chama seu para o morro Pego, bobo, bobo, pego É legal no malatelo, chama seu para o morro Pego, bobo, pego Pego, bobo, pego Legenda Adriana Zanotto